Música O estado bata recorde de produção, é o que mostra o último levantamento da Conab e os detalhes você vê agora com Ana Paula Bellini. É na região sudoeste do estado que a colheita do milho safrinha está mais avançada. Mais de 20% das lavouras já foram colhidas. O município de Jataí, que está entre os 10 principais produtores de milho do Brasil, tem uma área superior a 215 mil hectares semeados na segunda safra. A produção anual é de quase 1,5 milhão de toneladas. O bom desempenho da produtividade aumentou a expectativa de produção do estado de 10 para 11,6 milhões de toneladas, de acordo com o último levantamento da Conab. A nova estimativa da Conab coloca Goiás como o terceiro maior produtor de grãos do país. Pela primeira vez o estado deve ultrapassar 30 milhões de toneladas de grãos. E foi o milho que teve a maior projeção de crescimento, de 18% em relação ao ciclo anterior. O que a gente tem percebido é um aumento na produção sem que haja um aumento na área plantada. Então isso significa a efetividade, a eficiência e o aumento em produtividade sem que isso signifique o aumento de novas áreas. A nossa expectativa para essa safrinha são as mais positivas possíveis com relação à produção. Todos os fatores climáticos foram extremamente favoráveis e a nossa expectativa é que mais uma vez o estado de Goiás apresente um recorde de produção que está estimado com relação ao milho em aproximadamente 11 milhões de toneladas e a soja aproximadamente 17 milhões de toneladas. A média de produtividade do milho safrinha em Goiás é de 105 sacas por hectare. O recorde na produção animou os produtores, mas ainda há preocupação com o armazenamento e logística, já que boa parte da soja colhida ainda está nos silos e armazéns. Existe toda uma preocupação com relação à armazenagem. O estado tem apresentado sucessivos recordes de produção. Entretanto, a capacidade de armazenamento não tem acompanhado no mesmo ritmo de crescimento da produção. Então, para isso, o governo do estado de Goiás tem trabalhado de maneira sinérgica com o governo federal, buscando linhas de incentivo para crédito para novos armazéns. O governo federal também tem essa preocupação para estabelecer políticas públicas de incentivo, principalmente através de linhas de crédito específicas para investimentos na parte de armazenagem. Goiás continua sendo o principal e maior produtor de girassol do país. A colheita foi finalizada aqui no estado e a expectativa é uma produção de 48 mil toneladas. De Goiânia, Ana Paula Bellini.